E salve rapaziada, tranquilaço com você, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galerinha Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui dentro do All Star Story Defense Porque no vídeo de hoje rapaziada, eu vim estar comentando com vocês que hoje pode ser o grande dia da atualização do All Star Zone Né rapaziada, teve aí né galerinha, o anúncio né cara, dos novos personagens que vão estar chegando aí nessa atualização rapaziada E também confirmaram né cara, o prazo aí de quando vai estar acontecendo a atualização E hoje eu vou estar falando pra vocês nesse vídeo, só que antes rapaziada, já peço muito aí cara, o seu like nesse vídeo Se você também é novo, se inscreva, ativa o sininho, compartilha pros amigos também Porque é conteúdo todos os dias, live, videochurch, então não perca tempo, já se inscreva, ativa o sininho E não esquece de deixar aquele seu likezão, pra poder esse vídeo chegar ao máximo de pessoas, demorou? Então, bora lá rapaziada, cara, hoje eu vou estar comentando com vocês né, sobre a update do All Starzão né rapaziada Que eles confirmaram aí do nada né rapaziada, né, ontem né cara E hoje eu vou estar aí falando pra vocês tudo que vai vir nessa atualização que pode estar acontecendo hoje, tá rapaziada Só que vamos ter que partir lá pro Discord, pra estar mostrando tudinho pra vocês o que vai estar chegando nessa atualização Então partiu Tá, beleza pessoal, já estou aqui no Discord aqui oficial do All Starzão Então vamos lá rapaziada, que é o seguinte né cara, como vocês podem perceber tá rapaziada Eles avisaram ontem né galerinha, que a update aí seria hoje né cara, ou amanhã né Então já se passou aí um dia, nesse caso tudo ocorrer bem Pode ser que aconteça hoje à noite, ou de madrugada tá rapaziada Ou se não, acontecer aí na segunda-feira à noite, beleza? Mas vamos torcer pra que seja hoje né rapaziada, essa atualização tá E aí galerinha, como vocês podem perceber cara, eles colocaram aqui três personagens tá pessoal Que no caso é o nosso incrível Nanami né galerinha Ele aqui na última temporada né, pra quem assistiu sabe o que aconteceu Aqui é um personagem de Blitz tá pessoal Eu particularmente não sei quem é tá cara Não sei se parece ao Tahimi, eu não sei quem é tá galerinha Sendo bem particularmente, eu não conheço muitos personagens de Blitz tá pessoal Comentem aí quem é esse personagem ou essa personagem, beleza? E aqui né cara, o Natsu né pessoal, vai ganhar uma versão aí dele 6 estrelas né cara Depois de muito tempo aí né rapaziada Ele finalmente vai ganhar aí uma nova versão dentro do jogo né cara Eu lembro que saiu vários rumor na época Que ele poderia ganhar uma versão aí 6 estrelas né E finalmente chegou esse grande dia né rapaziada De ele ganhar uma versão 6, beleza? Então é assim galerinha Lembrando pessoal Que vai ser tudo personagem 6 estrelas tá Não vai ser 7 estrelas Vai ser tudo 6 estrelas tá bom Então não fique achando que o Nanami Esse personagem de Blitz Ou até mesmo o Natsu Eles vão ser 7 estrelas Não pessoal Todos os personagens vão ser 6 estrelas E o próprio Naive Já deixou bem avisado Que esses personagens Eles vão ser de Evolve tá pessoal Então não fique achando aí Que eles vão ser personagens Como é que eu posso dizer Já direto 6 estrelas Não, eles vão ter Evolve A mesma coisa como foi aí O Mahito Beleza? E aí pessoal Continuando aqui né cara Provavelmente o Nanami Ele vai precisar dos negocinhos lá Da raidzinha do Gojo tá pessoal Então se você não pegou Aqueles negocinhos do Gojo Eu recomendo muito você pegar Pra poder fazer o Nanami A mesma coisa aqui pessoal O personagem de Blitz Eu acho que vai precisar Daquelas máscaras Pra poder fazer esse personagem aqui Até porque ele vai ser Evolve Já o Natsu Eu não sei como é que vai ser pessoal Mas só quando esperar chegar o update mesmo tá bom E aí pessoal Vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas cara Que o Naive postou ontem tá pessoal Referente ao update tá cara Ele tava conversando aqui com o pessoal do chat né E ele falou que Na próxima update rapaziada Vai ser aí né O personagem 7 estrelas Beleza? Ele até colocou aqui cara Que na próxima Aqui ó Ele falou que o Kit Que o Kaito né Vai ser arrumado nessa update tá pessoal O Kaito pra quem não sabe É aquele personagem que Tá no Star Pass tá pessoal Ele vai ser arrumado nessa update Que no caso Vai ser hoje Beleza? E aí ele comentou também pessoal A respeito De O próximo personagem 7 estrelas Aqui pessoal ó Ele falou aqui ó O rapazinho perguntou pra ele Quando que ia ser né cara O próximo personagem 7 estrelas E ele falou que seria Depois dessa atualização A gente sabe pessoal Que depois dessa atualização Vai ser aí Os personagens 7 estrelas Que no caso Vai ser O Meruem E o Neteiro tá pessoal Porque se você For colocar Se você olhar o Star Pass Já estamos na camada 70 Daqui Duas semanas Já vão ser aí A camada 100 Tá pessoal Então foi por isso Que ele quis dizer Que depois dessa update Os próximos personagens 7 estrelas Vão ser o Neteiro E também O Meruem Beleza? Outra coisinha Muito importante também pessoal É sobre o Eggzinho Tá? Ele trouxe uma informação Muito importante aqui né O próprio O rapazinho perguntou Quando que ele vai começar aí A abrir né cara Ele perguntou se o Zeg Ia abrir nessa update E ele falou que Não Que não vai ser nessa update E sim Vai ser nas próximas atualizações Ele vai estar abrindo Alguns Eggzinhos Tá pessoal? Não vai ser nessa E sim Nas próximas futuras Beleza? E aí pessoal Ele soltou já Uma informação muito importante A respeito de um personagem Aqui cara Que Pelo selo Aqui ó Se não tiver enganado Pessoal Cadê? Aqui ó Se não tiver enganado O personagem aqui ó Que no caso É esse daqui ó O personagem de Bleach Aqui ó No caso Esse daqui Esse daqui Ou essa daqui né Porque eu não sei quem é É Ele vai ter cara Simplesmente 200 de range Rapaziada Sim Ele vai ser aí Simplesmente O terceiro maior range Dentro do All Starzão Até porque O primeiro É o general E o segundo É o Gogeta né Então basicamente Vai ser um range Muito grande Tá? Então assim Rapaziada É Até colocou aqui Uma fotinha né cara Como vai ser aqui O Nanami No caso Esse Nanami aqui Vai ser o O Shine né pessoal Nanami Shine Mas assim É Claro que não tem muita informação Do que vai vir Além dos personagens Que foram Colocados Tá pessoal Então Temos que aguardar aí Por mais informações Do recorrer do dia E aí pessoal Pra poder finalizar Cara Eles postaram aqui Alguns Lakers né De Dos personagens Que vai vir né cara No caso Essa personagem aqui ó Que no caso Vai ser aquela Evolve Tá pessoal Daquela personagem Que postaram lá Então no caso É uma personagem Feminina E também colocaram Aqui o Natsu Né pessoal O Natsu aqui também ó Eles colocaram aqui Basicamente na versão dele 6 aí já Evoluída Beleza? Então Vamos ver né rapaziada Tô bem ansioso Pra essa atualização aí Espero que seja bem legal Espero que venha Bastante coisa também né cara Nessa atualização E torcer aí Bastante né cara Pra que Tenha bastante conteúdo Pra estar postando Pra vocês aí Durante a semana E lembrando que Hoje vai ter livezinha Pra vocês Então já fica ligadão aí também E é isso aí Rapaziada Então se você curte o videozinho Dá o like Se inscreva Ativa o sininho Até o próximo vídeo E fui E aí E aí